Hino 44 do Canto Cristão A linda história Cantarei a linda história de Jesus o Salvador Que deixou solar na glória pra salvar o pecador Cantarei a linda história de Jesus o meu Salvador Cantarei na sua glória com os santos confiados Hino 44 do Canto Cristão Cantarei a linda história de Jesus o Salvador Que deixou solar na glória pra salvar o pecador Cantarei a linda história de Jesus o Salvador Cantarei a sua glória com os santos confiados Eu perdi-me e ele achou-me longe, longe do meu lar Abraçou-me e então tomou-me pra com ele eu vi morar Cantarei a linda história de Jesus o Salvador Cantarei a sua glória com os santos confiados Jesus Cristo o Senhor Jesus Cristo deparou-me quando fraco pra morrer As ferida ele asundou-me, ele enlou-me com poder Cantarei a linda história de Jesus o Salvador Cantarei a linda história de Jesus o Salvador Cantarei a sua glória com os santos confiados Cantarei a sua glória com os santos confiados Cantarei a linda rema com os santos confiados Cantarei a linda história de Jesus o Salvador Cantarei a sua glória com os santos confiados Amém.